Luciane, hoje pela Copa Guri de Futsal, o Projeto Garcia acabou perdendo pelo placar de 4x1 para a equipe do Pedro de Toledo. Conta pra gente o que aconteceu com a equipe hoje, entrou um pouquinho mais desligado, conta pra gente qual é a sua opinião. Então, a gente começou com raça, fazendo 1x0, eu fiz o gol de falta, mas o começo foi desestabilizado, começou a desistir, no começo, mas depois foi pra cima, mas o cansaço ganhou a gente de novo, vai vir mais que a raça, vamos pra cima. Você foi a autora, né, do único gol da equipe hoje na partida, pra quem você vai dedicar? Vou dedicar o meu gol ao meu namorado, à minha família, ao meu professor Ismael, à minha mãe e todos que tossem por mim. É isso aí, parabéns pela partida de hoje, pelo gol e boa sorte nas próximas competições.